Agora é o seguinte, o governador chegou aqui em Londrina hoje porque transferiu pra cá a sede de governo por um dia com protestos. Vamos ver no ar. Estudantes das universidades estaduais de Londrina e de Maringá se concentraram no terminal de ônibus do Jardim Acapu, na zona sul de Londrina. O protesto era por mais recursos para a educação. Os integrantes do movimento afirmam ainda que há um sucateamento na educação. Nós queremos um Estado que pensa no ser humano com dignidade. Nós queremos uma educação que tenha pelo menos um RU, uma refeição digna. De acordo com os manifestantes, a situação tem se agravado, principalmente no campus da Universidade Estadual de Maringá. Eles afirmam que já fizeram uma reunião com o reitor pedindo para que o restaurante universitário, que está fechado para reformar dois anos, abra no início do próximo ano letivo. O restaurante da UEM está fechado há dois anos, a previsão era de oito meses, então a reforma vem se arrastando e o problema é que ela está parada. Mas a nossa posição é, a UEM não abre sem comida, a gente não vai deixar os estudantes e as estudantes continuarem mais um ano sem alimentação na universidade. Com faixas e cartazes, o grupo partiu para o Iabar, onde o governador iniciaria a agenda. A manifestação teve a participação de professores da rede estadual, liderados pela APP Sindicato. Ele fechou 141 escolas com turnos, escolas inteiras, escolas só alguns turnos. Ontem ficamos sabendo também, mais duas escolas na região central de Curitiba foram fechadas, tradicionais, com o maior desmando mesmo, cortando mesmo, sem diálogo com a população. Na entrada do Iabar, os manifestantes impediram a passagem de carros pela marginal da BR-445 e bloquearam a portaria, impedindo a chegada de autoridades. Houve tumulto. A polícia foi chamada para negociar com os manifestantes. Teve bate-boca. Uma pessoa que tentava entrar no Iabar agrediu duas estudantes com guarda-chuva. Uma delas ficou ferida. Tanto o agressor quanto a vítima foram encaminhadas para a delegacia para prestarem depoimentos. Os manifestantes ficaram ainda mais irritados. Beto Richo não atendeu o pedido dos universitários, de que era para abrir um diálogo, conversar com o governador. Porém, no lugar dele veio o secretário de Ciências e Tecnologias, João Carlos Gomes. O movimento estudantil, inclusive, entregou esta carta para o secretário. A carta foi lida em voz alta. O senhor governador Beto Richo, nós manifestantes contra os cortes de verbas das instituições estaduais de ensino superior, viemos por meio desse documento mostrar nossa indignação e nosso posicionamento a respeito da política educacional adotada pelo senhor e por seu governo. Posso afirmar a vocês que o orçamento de 2015 prevê uma ampliação de quase 15% no orçamento das universidades. E eu estarei à disposição de vocês. Não estamos satisfeitos. Primeiro porque o secretário João Carlos fez a gentileza de vir até aqui e conversar conosco, mas era importante e essencial que o governador Beto Richo viesse. Porque, apesar de que o secretário disse que ele tem uma agenda cheia hoje, ele vem cortando verbas que dificultam muito o funcionamento da universidade. Então, um governo que faz isso, no mínimo, deveria conversar face a face com os estudantes que vieram aqui encontrá-lo. Olha só, é preciso dizer que a pesquisa sai de dentro das universidades. A UEL está sendo sucateada ano a ano, muito embora, entre outras coisas, também o secretário de Ciência e Tecnologias tenha afirmado que o atual governo aumentou em 89% durante a primeira gestão do Beto Richo de repasse de dinheiro para a UEL. E é preciso dizer ainda que a irresponsabilidade de alguém que chega e parte para a agressão contra os manifestantes pode gerar ali uma revolta e pode fazer uma coisa como essa terminar de maneira trágica. Parabéns aos alunos da UEL, parabéns aos alunos da UEM que também vieram se manifestar em Londrina, que deram uma lição de como fazer uma manifestação pacífica e mesmo diante da agressão não reagiram. Esse é o exercício da cidadania, é disso que nós precisamos, esse tipo de manifestação é e sempre será bem-vinda, respeitosa, reivindicando aquilo que é justo, porque se você tem investimento na educação, ele pode ter certeza, é extensivo inclusive para a saúde, porque quem trabalha dentro do hospital universitário, por exemplo, sai da Universidade Estadual de Londrina. Investir em educação é investir em saúde, é investir no social, é investir em tudo. Vou repetir, não existe agenda tão importante a ponto de não dialogar com manifestantes que pedem mais estrutura para a educação.